Ué, não é pesquisa? É pesquisa É pesquisa Olha lá, Yuri Tá tipo japonês, hein, Tayo Olha lá, Yuri Tipo japonês Caraca, compadre Olha aí, Yuri Olalá, olalá E aí Caraca Caraca Caraca, linda Caraca, tu é rixa, cara Rixa mesmo Olha esse aqui Caraca, farmácia no quintal Farmácia no quintal Esse peixe aqui é macho Como o senhor sabe Eles são asexuados, né Não, tem macho e fêmea É? É, pô Mas como é que faz? Me explica aí Por que que eu sei que ele é macho? É, vai explica aí, tá acabando Não, porque normalmente aqui no lago aqui quem cresce mais são os machos